Fiquei feliz que você não contou pra ninguém do nosso segredo. É só nosso. Gostou da pulseira que eu te dei? Linda, né? Foi de coração, Isabel. Eu gosto muito de você, sabia? Sabia? Vamos fazer... aquilo de novo, vamos? Foi tão legal, né? Oh, meu amor, por que você tá assim? Não fica assim, não. Você tá sendo uma moça muito boba assim, Isabel. Isabel, olha pra mim. Eu posso te dar muitas pulseiras, roupa, um vestido lindo. Eu posso te dar tudo, meu amor. Tudinho. Dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha, dá a mãozinha. Calma, meu amor. Calma. Vem com a mãozinha assim, vem. Assim. Meu Deus! Que isso, Lipe? Tá vendo o que você fez, véia doida? A moça fugiu. Eu fiz, seu monstro. Eu fiz. Era só um carinho, mãe. Só um carinho. Só tava sendo carinhoso com ela. Meu filho, o que é isso? Você virou um pervertido. Eu não criei uma pessoa assim, meu filho. O que é isso? Eu só puxei o papai, mamãe. Monstro cafajeste. Sem vergonha, safado. Fazer o quê, né, mãe? Tem mulher que gosta de homem mais novo. Eu gosto de garotinhas. Eu adoro garotinhas. São tão purinhas. Virgenzinhas. Não tão macias. Para! Para! Para, seu papai! Sem vergonha! Não vai, gente! Não vai, gente! Mãe? 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 Vou encontrar o papai, né, mamãe? Vai deixar seu filhinho aqui? Vai? Mãe? 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 Mãe, não me deixa sozinho, mãe. Mãezinha? Mãe? Eu não quero ficar sozinho, mãe. Vai embora, não. Eu não quero ficar sozinho.